Show! Começando mais uma live aqui no meu perfil, onde a gente vai conversar com as candidatas do Musa do Brasileirão. Estamos fazendo esse café com as musas, onde a gente bate um papo sobre temas que as próprias candidatas sugerem pra gente lá no nosso grupo fechado das candidatas do Musa do Brasileirão. E hoje eu vou bater um papo com a Grace, com a Graciane. A gente vai falar sobre como se cuidar, qual a alimentação ideal e como se cuidar pra participar do concurso. Oi! Ei! Tudo bem? Tudo jóia! Parece que você tá debaixo d'água. Tá dentro de um aquário. Tá legal o casu. É, deixa eu ver a claridade, pera. Deixa eu virar aqui. Porque você é chique, você tá num hotel, passeando, viajando. Ô, meu Deus! Ô, coisa boa! Tô de forma. Onde que você tá? Tirei uma semana e vim pra Recife. Mini férias? Mini férias. Tô tomando café ainda, tô tomando café ainda. Ah, então. Eu já tomei, né? Mas eu, ó... Tamo aqui num curtinho. Na minha cidade tá em Luquidal. E nós somos em quatro vendedoras. E aí eles retiraram algumas. Como o mês passado, pra mim, foi o melhor mês. Fiz muitas vendas. Deixei o espaço pras meninas que não fizeram tantas vendas, entendeu? Pra elas poderem captar agora. E aí eu aproveitei, né? Naquela relação. Se apresenta aí primeiro, então. O que você faz? De onde você é? Por que a gente tá aqui? Se apresenta aí pra gente. Pra mim também, porque eu nunca conversei com você assim, né? Só entrei nessa live um pouquinho. Mas nós nunca conversamos assim, né? Verdade. Então, meu nome é Anne Grace. Todo mundo me chama praticamente de Anne. A não ser quando tem um nome muito parecido. Aí todo mundo... Ah, então vou diferenciar. Vou chamar de Grace, né? Mas... E eu te chamando de Grace, Anne, né? Ai, meu Deus do céu, falando errado. Desculpa. Então, eu moro em Vitória, no Espírito Santo. E trabalho como vendedora de carros numa concessionária. E graças a Deus a gente tá em vento e poupa, vendendo muito. Eu amo vender. E aí também, agora comecei a vender a minha imagem, né, Lipe? É, você tem a estampa, assim, né? Você é toda musa, né? Toda parece, aparentemente, pela imagem, se curda, pelas fotos e tudo mais. Quanto você tem de altura? Então, eu tenho 1,60. 1,60? Nas fotos parece que é maior, né? Maior, é. Parece que é grandona. É verdade. Assim, na verdade, eu tô grandona. Eu sou grandona, mas assim, mais de massa mesmo. Não tem tamanho, não. É, eu sempre falo que a gente, da diversidade que a gente tem no concurso, que a mulher não precisa ser grandona, não precisa ser siliconada, bombada e tudo mais, mas isso não quer dizer que mulheres que são assim não possam participar, muito pelo contrário. É que a gente tem toda a diversidade na hora de selecionar as musas, né? Então, não são todas que vão ser musas, assim, vamos dizer, como é aquele perfil que todo mundo imagina, que você se enquadra mais, entendeu? Entendi. Vão ter outras num perfil diferente. Mas a gente também tem mulheres que são nesse padrão, vamos dizer, que é o padrão que a sociedade imagina pra uma musa, né? É verdade. Que é siliconada, fitness. Mas as mulheres são maravilhosas, né? Nas candidatas, eu estava vendo, falei com algumas. São maravilhosas, tá? Cada um com a sua beleza, né, Lipe? Igual eu tava falando com uma pessoa ontem, no hotel que eu conheci. Ela é linda. Eu até fiz uma resenhazinha de sacanagem lá, né? Ela é uma gracinha, uma bonetinha. Só que ela é mais cheinha. Aí ela, falou, olha, cada um tem a sua beleza de uma maneira diferente. Mas não deixa de ser uma musa, entendeu? Exato. Eu até falei nessa última jornada, né? Nessa última fase de inscrições nossas, de que eu costumava falar que a gente não tem um perfil definido. E pode ser qualquer perfil e tudo mais. Mas, na verdade, eu mudei esse discurso e eu vou mudar a partir da próxima jornada. Na verdade, não é que nós não temos um perfil. Nós não temos um perfil físico. Nós temos um perfil comportamental. A mulher, pra ser uma musa, pra participar de um concurso de beleza como o nosso, de musas, né? Ela precisa ser uma mulher que gosta de se mostrar, uma mulher ousada, que gosta de se expor, que gosta de aparecer. Então, isso é um perfil comportamental. E a mulher, pra ser assim, não importa se ela é sarada, bombada, siliconada, se ela é mais cheinha, se ela é mais maquinha. Não importa. Verdade. Então, nós, na verdade, corrigindo o que eu sempre falei, não é que nós não temos um perfil. Nós não temos um perfil físico. Mas tem um perfil comportamental. A pessoa precisa gostar de ser assim. E você gosta? Rapaz, eu sou meio assim, né? Dada. Você é daquelas que chega no lugar e gosta que todo mundo fica olhando. É, tipo... Hã? Às vezes eu tenho que dar uma freada, né? Porque eu sou mesmo assim... Tipo, se não for pra causar, eu nem vou, né? Mas, cara, com o meu jeitinho de ser. Tipo, eu falo com todo mundo. Não faço excepção de pessoas, né? Graças a Deus. Então, assim, todo lugar que eu passo, todo mundo fala comigo. Eu falo com as pessoas. Tipo, a gente tem vários garçons aqui no hotel que, pô, eles são maravilhosos. Eu todo dia falo. Quem já falou pra você que você é maravilhoso? Entendeu? São coisas que você vai cativando as pessoas, né? Então, assim, todas... Na verdade, todas as minhas lives, as minhas resenhas ao vivo que eu faço, assim, de sacanagem, sempre dá muito, muita gente, né? Só pra ver as porcadinhas que eu falo. Sim, com certeza. Pra ver a coisa pegar fogo também, né? Eu gosto, assim, muito de me cuidar. Eu não abro mão, assim, da academia. Onde eu tô, eu gosto de fazer. Se não tem academia num hotel que eu vou passar, eu faço uma caminhada na praia, ou faço em casa, ou faço no quarto. Qualquer canto, eu tenho que fazer um exercíciozinho diário. Senão, não começa o meu dia, sabe? Você tem algum tipo de formação nessa área? Não, não tenho. Não tenho. É só mesmo por esporte mesmo. Por eu aprender mesmo a me cuidar. E eu acho que, assim, em primeiro lugar, pra todas as meninas, né, que também estão aí no concurso, não é só o físico que conta. Você tem que pensar na sua saúde, né? Quando você começa a pensar na sua saúde, no contexto, poxa, pra que eu vou, talvez, me entupir de chocolate, de doce, se isso não vai fazer tão bem pra minha saúde? Uma coisa ou outra, não tem problema nenhum, né? Te peguei, né? Hoje, olha, essa live vai ser um tapa na cara atrás do outro pra mim, tá? Pei, pei, pei. Deixa eu ver, olha, acho que eu tô vendo umas coisas aí atrás, inclusive, né? Uhum! Não, isso aqui é só o bar da minha casa, tá? Porque quando a gente recebe pessoas em casa, tem que ter, assim, pra receber as pessoas bem. Ah, não, eu tô preentendo. Não é pra, eu brinco assim, não é pra consumo próprio, tá? Não é pra consumo próprio. Super intenso. Mas eu, nesse papo, assim, eu vou deixar você falar um pouquinho mais, mas só pra eu dar uma introdução. Eu sou o péssimo exemplo disso. Eu falo pra vocês, meninas, que precisa se cuidar, que vocês precisam treinar, que precisa ir pra academia, que precisa cuidar da alimentação. E eu não faço porcaria nenhuma disso. Eu sou a negação disso. Eu não consigo. Por algum motivo, eu não... Depois eu vou pedir umas dicas pra você. Ai, eu vou comprar, tá? Pra mim, é engraçado isso. E eu até tô compartilhando isso, porque tem algumas pessoas, como você, por exemplo, aparentemente, né? De que essa parte de treinar, de se alimentar bem e tudo mais, é fácil. Você faz tornar fácil, né? E pra mim, por exemplo, assim como pode ser pra algumas das meninas aqui, é muito difícil. Muito, muito difícil. Eu não tenho ideia. Porque o processo, ele é, pra mim, complicado, entendeu? Então, por exemplo, pra ir treinar. Você já parou pra pensar a dificuldade que é você ir treinar? Real, real. Eu sei que pra você não é. Por isso que eu tô falando, que é justamente pra você explicar isso pra gente. Mas assim, você já parou pra pensar o quanto é complicado? Porque, ó, imagina. Pra treinar, você precisa comer antes. Aí você precisa ter uma alimentação. Só que você não pode se alimentar e já ir treinar. Você tem que dar um tempo, porque não pode comer, treinar, fazer esforço com o estômago cheio. Se eu estiver falando besteira, você me corrige. E aí, pra você treinar, você não pode treinar também com a roupa que você tá. Você tem que trocar de roupa, você tem que tá... Aí você tem que tomar um banho. Gente, você vai fazer esse processo? Eu não vou trabalhar se eu fizer isso. Não tem como. Eu me predispuso. Eu falei, não, vou treinar de manhã. Aí, beleza. Tem que acordar cinco horas da manhã pra conseguir estar no escritório às nove. Porque todo processo tem que ir pra academia, voltar, tomar banho, trocar de roupa, e comer, e se alimentar. Não dá. É muito complicado. Então, olha... E eu vejo... E eu vejo pessoas que isso... Desculpa, né? Desculpa. Hã? Oi? Isso é desculpa. Não, então. É isso que eu quero que você fale. Tipo, eu vejo pessoas que tornam esse processo que pra mim é tão complicado, é simples. Entendeu? Eu falei, não, então eu vou treinar à noite. À noite é beleza. Ah, não dá, porque à noite toda hora aparece alguma coisa pra fazer, a gente faz live, trabalha até tarde e tal, não consegue. Ah, vou trabalhar, vou treinar no meio do dia. Não dá, porque vai treinar, vai ficar suado como é que volta pro escritório. Sabe, assim, o processo é complicado. Conta como que você faz pra tornar esse processo mais simples. Então, na verdade, Lipe, tudo é uma questão de escolha, né? Então, assim, quando você consegue falar, eu vou fazer esse sacrifício, qualquer coisa que você faz, você tem que se dedicar um pouco mais. Então, assim, por exemplo, eu entro às oito da manhã no meu trabalho. Às oito. Mas eu chego sete e meia. Então, tipo, se eu for treinada de manhã, eu chego atrasada. Então, eu deixo pra treinar à noite. Mas quem consegue, por exemplo, entrar às nove no trabalho, meu, isso é muito fácil. É só você conseguir primeiro, primeiro, primeiro. Gente, dica iniciante. Dica pros iniciantes. Você primeiro tem que querer. Eu preciso de uma mudança. Eu preciso de uma mudança no meu físico, na minha saúde. Então, eu vou fazer um sacrifício, porque vai valer a pena. E aí, você começa. Pô, eu tenho que acordar às cinco horas da manhã. Beleza. Acorda às cinco. Toma seu banho. Vai pra academia. Faz quarenta minutinhos só. Meia horinha. Ou vai só fazer uma caminhada e volta, entendeu? Só de você fazer isso, o seu corpo já vai começar a entender que ele necessita de paz. É igual quando a gente come muita besteira. É automático você desejar comer mais besteira, né? Você come um pão de queijo. Eu comi pão de queijo amanhã, gente. Você come um pão de queijo. Você não quer comer só um pão de queijo. Você quer comer três, quatro, cinco pão de queijo, né? Então, assim, tudo que você começa devagarzinho, você vai dando um segmento maior. Eu acordava às cinco e meia da manhã, ia pra academia, treinava, sete e meia, oito horas, já tava no trabalho. Entendeu? É um querer. Aí, assim, quem quer perder peso? Treina de manhã que o resultado é melhor. Ah, eu preciso comer. Come uma coisinha bem básica, entendeu? Geralmente, quem consegue jantar à noite, de manhã não acorda com tanta fome, né? E aí, toma ali só um cafezinho mesmo, come uns ovinhos, que é coisa rápida. Rápida. Ovo é a solução pro treino de manhã, viu, gente? É verdade. Ovo quebra todos os galhos, né? Tudo, tudo, tudo. Cozinhou o ovinho, comeu o ovinho, vai treinar, já vai pegar o pique, seu dia vai render tanto. Que você vai falar, nossa, todo dia eu preciso fazer isso. E aí, você vai começando a colocar na sua rotina. Não, é tudo, tudo na vida. Eu acredito muito nisso, que tudo na vida são as suas rotinas e seus hábitos, né? Então, por isso, até, esse foi um dos motivos de eu colocar essa live de manhã. Porque eu tô me habituando, me treinando a acordar cedo. Porque se deixar, meu, eu sou da noite. Se deixar, eu trabalho até 5 horas da manhã e no outro dia... Olha, ontem... Isso aqui não é produtivo, entendeu? Eu fui dormir, que eu tô com um grupo de amigos aqui, enfim. E eu fui dormir, tipo, era 1h30 da manhã. Entendeu? Tipo, bate... Eu fui dormir, sabe, que horas? Hã? Chuta que horas que eu fui dormir. Umas 3? 3h30. Oh, quase acertei. Então... Eu não... Mas, assim, ontem eu tive uma desculpa. Mas, assim, normalmente é difícil. Tem que ser a rotina. Tem que estar na rotina de acordar todo dia cedo. Tem que estar. Tem que estar. E, assim, mesmo que você consiga fazer só meia hora, entendeu, Lipe? E as meninas aí, todo mundo aí. Meia horinha só. Só meia hora. Ah, eu não quero ir pra academia. Faz em casa, sabe? Tem tanto vídeo de exercício que você consegue fazer em casa. Agachamento. Gente, vamos ficar com o bombonzinho durinho? Que é tão bom. Então, ó. E agora... Agora vou eu... Eu vou ser o advogado do diabo dessa live aqui. Eu sou o contra-exemplo desse negócio todo. Eu comprei o negócio de vídeo lá. Não, vamos treinar em casa. Porque é em casa que não vai ter desculpa e tudo mais. Mas é isso que eu digo. Eu não sei. Eu não sei exatamente. Eu vou tentar explicar o sentimento. Eu não sei se as pessoas têm esse mesmo sentimento que eu. Mas, assim, é igual quando você vai fazer alguma coisa que você não sabe exatamente se você está fazendo certo. Eu queria achar um exemplo pra dar. Eu não consigo achar algo assim, mas me vem na mente aqui agora uma analogia. Mas, assim... Você está fazendo errado? Não, é porque, assim... O exercício físico, né? E você não vê o resultado na hora, vamos dizer assim. Ele é um processo de médio e longo prazo. Isso, graças. Isso é claro. Isso é claro. Não tem muita dúvida. Só que o que acontece? Quando você está fazendo um processo de médio e longo prazo... Eu estou falando isso com base em treinamento, em codes que eu já fiz e tudo mais, tá? A gente precisa de sinais de que você está fazendo o negócio certo. Vamos dizer assim. É como se você tivesse... Não sei se você já teve a impressão de que você já passou por uma situação dessa. De que você está numa estrada viajando e você, de repente, some as placas da estrada. Você não consegue saber se você está no caminho certo, entendeu? Porque você não tem referências de que você está seguindo no caminho certo. Com o treino, eu me sinto muito assim. Tipo, eu não sei se eu estou fazendo certo. Eu não sei se o que eu estou fazendo está dando resultado. Eu não sei se eu estou na estrada certa. Sumiu as placas, entendeu? As placas, entendeu? Fazendo a analogia aqui. Sabe o que é importante, Lipe? Quando você se sente assim, você precisa de um profissional para você realmente fazer um acompanhamento. É muito importante. Às vezes as pessoas acham assim, poxa, mas você faz exercício há quanto tempo? Por que você já tem esse corpo e tal? Então, não é só você sozinha, né? Você tem um acompanhamento extra. Então, assim, eu tenho aí, com certeza ela deve estar vendo essa live aí, a doutora Priscila, né? Ela é nutricionista. Ela sempre me dá umas dicas. Eu sempre estou com ela. Ela vai lá, ela mede a intensidade da minha gordura corporal. O que eu tenho que perder? O que eu tenho que ganhar, entendeu? Então, assim, por exemplo, agora eu estou bem volumosa e eu queria enxugar um pouquinho. Eu já fui, ó, preciso de uma dica porque eu treino muito pesado, entendeu? Então, assim, é importante. Você que não tem ainda, que não começou ainda, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar o que você quer. Você quer perder? Você quer ganhar? Você quer manter? Né? Porque o que não é você perder e nem você ganhar. O difícil é você manter. Manter. É. Como tudo na vida, né? É importantíssimo esse apoio, entendeu? De um profissional, né? Na linha da nutrição. Pra você aprender a comer. É verdade. O que você acha que é mais importante? Um nutricionista ou um personal? Ah, eu acho que... Ou as duas coisas. Os dois são ali. É. Eu acho que é importante os dois porque a nutricionista, ela vai te auxiliar e vai te ensinar a comer. O profissional de educação física, o personal, ele vai fazer o quê? Ele vai induzir o seu corpo a ter estímulos daquela alimentação que você vem fazendo. Entendeu? E aí, você faz um casamento perfeito. Que aí você vai ver os resultados. Eu te garanto, isso é fato, tá, Lipe? Trinta dias você fazendo treinamento com... Tem que ser na internet sobre aí você vai. Com nutricionista, acompanhamento. O nutricionista e personal não tem como dar errado. Em um mês você vê o resultado, assim, extraordinário. Entendeu? Não, com certeza. Eu tenho certeza que dá o resultado, sim. É só as estratégias... O que é mais difícil disso é ter as estratégias mentais pra fazer isso acontecer. É. É aqui, ó, o problema. Não é aqui, ó. Não é aqui. É aqui. É aqui. É. O problema é aqui, ó. É isso aí. Eu acho que em tudo também, né, Lipe? Voltando aqui pro nosso lado do concurso e tal. Eu acho que primeiro você tem que mudar isso aqui, né? Pra depois você mostrar isso daqui. E aí você conseguir trazer um resultado legal, né? Com certeza. A nossa mente... Fala aí, né, agora. Você que já sabe tudo, né? Subir isso já. Formou quinhentos. Não, a nossa... É, não. A nossa mente é o nosso maior adversário. Isso em todas as áreas da vida. Eu falo que... Conversando sobre o concurso, assim, né? E fazendo lives com vocês. E eu já faço isso há bastante tempo. A gente percebe o quanto o concurso ou o projeto que a gente tá, ele é uma versão reduzida da nossa vida como um todo. Como você age na sua vida é como você age dentro de um projeto. É como você se porta dentro de uma situação qualquer. Então, não é diferente de como você se porta no seu dia a dia, entendeu? Então, tudo que a gente fala, tudo que a gente coloca, as superações de mentalidade e tudo mais, ela serve pra tudo. Ela não serve só pro projeto. Não serve só pro concurso. Ela serve pra você aplicar durante toda a vida. E as mesmas dificuldades que a gente tem na vida é o que você vai ter dentro do projeto também. É verdade. Então, você precisa primeiro... Primeiro tá com a mente preparada pra depois você ter resultados expressivos na sua participação. É verdade. É isso aí. Arrasou, tá? Agora, meu próximo menino seria, assim, uma praia bem linda e maravilhosa, assim, pra eu fazer aquele ensaio maravilhoso. Ah, mas você tá na praia aí. Você não pode falar isso. Ai, que inveja. Eu tô, eu tô na praia aqui. Falar nisso daqui a pouco eu vou descer. Mas você levou chuva pra ir? Vindo no seu histórico, você levou chuva pra ir? Menino, você acredita? Eu cheguei aqui, mas tanta chuva, tanta chuva. Eu falei, você tá hoje que o sol saiu aqui, tá? Hoje que o sol saiu. Aí também eu vou ficar aqui até acho que amanhã e depois vou pra Salvador. Eita, coisa boa. É isso aí. Aí depois volta pra Vitória. Oi? Depois volta pra Vitória. Você mora em Vitória mesmo? Você mora em Vitória mesmo? Eu moro em Vitória mesmo. Vitória, Vitória. Eu fui pra Vitória duas vezes. e eu fiquei num hotel bem perto da praia, assim, num lugar bem na frente, assim. Então eu não andei na cidade. Eu não sei como que é essa. Ela é toda, assim, da orla ou você tem áreas que são longe? Não, tem outras áreas. Tem outras áreas. Assim, Vitória é uma ilha, né? Aham. E assim, que se você ver foto dela antes, você fala, meu Deus, eu tô dentro do mar. Depois eles fizeram toda uma pavimentação, né? Inclusive tem aí, ó, quem tá aí com a gente aí, ó, Eric Musso aí, é o deputado lá da minha cidade. Enfim, sabe que, assim, a cidade foi toda estruturada, né? Então hoje, assim, é uma cidade turística. Muita gente, muito mineiro, tem muito mineiro. Que nós estamos meio no meio, né? Então vem Básica, Minas, Rio, tudo ali. Então é uma mistureba, sabe? A gente não tem susto. Entendi. A gente pega o susto. Eu fui. Você já pega de todo mundo, né? Eu fui pra lá, eu fui pra lá trabalho. Então eu fiquei, assim, só no hotel. Era uma convenção, tal, um negócio que eu participei. Eu fui muito fofo pra pra praia. Só que eu tinha um tio, que eu não tinha muito contato, né? Mas eu escutava as histórias, que tinha um negócio em Guarapari. Ah, legal. É, Guarapari já é, dá uns 50 quilômetros de Vitória, mais ou menos. Aham. Que eu vi as fotos, praias lindas e tal, mas nunca tive a oportunidade de ir. Ó, você tá convocadíssimo. Me convivem, gente, do Brasil inteiro, me convivem, tá? Tá convocado, tá convocado. Convocado. Eu vou mesmo, hein? É, eu só falo. O povo me chama, eu não vou em lugar nenhum. Fico só trabalhando preso aqui, você não tem ideia. A gente vai ficar melhor desse jeito, né, bebê? Ah, Deus te ouça. Deus, eu tô ficando cada vez mais pobre. Por quê? Diz, ó, quando a gente tá ficando careca, é quando a gente tá ficando milionário. Ai, meu Deus do céu, meu, quem dera. Quem me dera. Mas eu tava conversando isso ontem numa live que eu entrei com as candidatas. De vez em quando eu tô entrando nas lives, assim, que as candidatas fazem, né? Pra dar uns pitapes e falar algumas coisas. E aí ela brincou, assim, falou, vai ficar milionário. Eu falei, gente, vocês não têm ideia. Real mesmo, só um parêntese mesmo. Vocês não têm ideia de que o concurso em si, ele dá prejuízo. Ele não se paga. Cara, eu imagino. Assim, porque é muita coisa, né? É, a gente tem muita despesa, tem equipe, tem... Precisa de muita coisa pra isso acontecer, entendeu? Então, até por isso que não tem muitos por aí, né? Porque é um negócio que não é tão simples de fazer dar certo. Se fosse um negócio fácil, assim, que desse lucro, você ia ver um monte de concursos por aí e gente fazendo. Mas, na verdade, o povo faz um e para. Porque vê que não... Faz uma edição e para. Porque vê que o negócio não dá muito certo. Mas, assim, financeiramente falando, não se sustenta. Mas como eu tenho outros negócios atrelados a isso, treinamentos e tal. Então, outros projetos, outros concursos que vêm do Brasileirão e tal. Então, isso a gente consegue fazer o negócio dar certo. Mas, povo vê a gente fazendo inscrições. Então, eu falo, vai ficar milionário. Você não tem ideia. Não, eu falo... Você falou, eu não tenho tempo pra nada, só trabalho. Eu falei, pronto, eu até me paro rapidinho. É, mas a quant... Eu acho que eu ouvi um ditado que eu levo pra mim. Eu preciso começar a aplicar mais isso na minha vida. É assim, você que é vendedora, você sabe... Talvez você viva isso que eu vou falar. Quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Olha... Pra vendedor isso é... É verdade. É verdade isso, sabia? Quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. É verdade. Não tem tempo de ganhar dinheiro. Porque o dinheiro não ganha trabalhando, fazendo as coisas, botando a mão na massa. Ganha na conversa, no networking, no... É isso aí, garoto. É ou não é? É verdade. É ou não é? É verdade. É verdade. Tô errado. E assim, hoje... Hoje, na verdade, o network é tudo, né, Lipe? Poxa, que oportunidade maravilhosa de conhecer outras meninas de outros estados. De estar conversando aqui com você. Já tem 500 mil mensagens chegando aí. E é tão gostoso essa divisão, né? De histórias. Sim. Compartilhar histórias. Compartilhar a minha vida com todas. Porque eu sei que, de alguma forma, eu vou influenciar você a fazer alguma coisa. Com certeza. Posso ter? Ó, vou começar a treinar. Você fala, Igreja, Ciane, olha aqui. Vou desligar essa... Vou desligar essa live aqui. Ao invés de ir para o escritório, eu vou fazer 50 agachamentos ali. Olha, eu acho que, inclusive, você devia filmar isso e colocar. Já passei muita vergonha nesses últimos dias, entendeu? Não dá para continuar passando vergonha desse jeito constantemente. Eu acho que uma vergonhazinha já é um pontinho para você começar a puxar a linha. Ó, mas, olha só, é isso que a gente estava falando antes. Vou trazer de novo. Eu sei que, assim, a gente falando parece desculpas, né? Parece desculpas. Sempre parece desculpas. Mas, assim, eu não sei. Eu tento... Eu preciso mudar isso na minha cabeça. Mas, para mim, é muito complicado. Que nem eu falo. Eu falei brincando. Vou treinar antes de ir para o escritório. Meu, não tem a menor chance disso acontecer. Não tem a menor chance. Então, eu vou te ensinar um negócio. Que eu também já aprendi. Que você esquece essa palavra aí que você disse. Para mim, é complicado. Não. Tira essa complicação. Não. Para mim, é... Deixa eu ficar. Eu vou conseguir. Vai dar certo. Eu vou fazer. Não. Claro, claro. O que eu quero dizer é explicar o processo. Porque o que eu... A minha... Toda vez que eu converso com alguém que treina, que eu tenho oportunidade de conversar com alguém que se dedica, que gosta e tal, Eu quero entender a estratégia que a pessoa usa para conseguir fazer isso. Porque eu não consigo. Então, eu preciso aprender o que a pessoa faz. E aí, é isso que eu digo. E eu tento explicar para a pessoa. Que para vocês que é fácil, vocês não entendem de quem é difícil. Do mesmo jeito que a gente não entende para quem é fácil. Entendeu? Para a gente, hoje, é fácil. Mas já foi difícil. Já foi difícil também, né? Mas assim, que nem eu falei. Ah, vou fazer de 50 agachamentos ali. Não tem a menor chance disso acontecer. Por quê? Porque eu já tomei banho. Eu já me toquei. Eu preciso ir para o escritório. Tem funcionário meu esperando para a gente fazer uma reunião hoje. Que eu marquei reunião de manhã com o pessoal. Sabe assim? Não tem chance disso acontecer. Tem. Aí, eu preciso montar uma outra estratégia para o negócio acontecer. Entendeu? Então, vamos montar essa outra estratégia ali. É, eu vou pedir ajuda. É igual você falou. Eu entrei na pergunta. E depois acabei não desenvolvendo o que eu queria te perguntar. Eu falei de nutricionista e personal, né? Você acha que o personal ou a pessoa que está treinando, ou que está te orientando, existem tipos diferentes ou pessoas que se adaptam melhor a cada tipo de profissional? Você acha que tem isso nesse mercado? Acho que sim, Lipe. Tem sim. Tem sim. Eu acho que é igual um... Qualquer outro médico, por exemplo, né? Tem médico que você faz consulta que você não se adapta, né? Eu vou dar um exemplo aqui. E quando eu fui colocar a minha prótese de silicone, poxa, eu visitei cinco médicos. Para eu poder... Cinco? Para eu poder... Eu me encaixava com o que eu queria. Então, eu acho que é isso, né? Nutricionista, nutrólogo, personal. Eu acho que você tem que se dar. Porque é um casamento, entendeu? É um casamento. Eu conheci... Eu fui fazer um treinamento, né? Eu fiz uma formação em coaching. Inclusive, foi numa formação em coaching que eu conheci. Conheci um personal. O cara gigante, assim, bombadão. Top. E gente boa pra caramba. Me dei bem com ele e tal. Aí eu falei, pô, vou contratar ele como personal, né? E aí ele... Ele morava no interior e tal. Foi pro WhatsApp e tal. Beleza, vamos fazer e tal. Você tem que fazer isso. E isso começou a me passar as orientações. A primeira orientação que ele me falou era pra treinar em jejum. Acordar e treinar em jejum. Esquece, já acabou aí. Acabou a amizade aí. Eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo... Se eu sair da cama, levantar e não tomar um café, não botar alguma coisa na boca, eu não sou gente. Eu não acordei. Esquece. Se eu for treinar em jejum, eu caio duro. Muito eu. Fato. Aí eu falei com ele, não, você vai se acostumar. No começo é assim. Eu falei, não, esquece. Deixa quieto. Deixa pra lá. Ou fazer outra coisa. Porque não dá. Você toma jantar à noite? Costumo. Tu tem mais fome à noite ou de dia? Na verdade, eu não tenho fome. Eu tenho muito pouca fome. Não é que eu não tenho fome, na verdade. Eu tenho fome, mas eu não gosto de comer. Todo mundo faz essa cara. Eu odeio comer. Eu gosto de comer... Todo mundo faz essa cara. Porque o povo gosta, né? Eu vejo as pessoas comendo com tesão e tal. Eu não tenho esse tesão de comer. Eu gosto de... Ah, você vai sair pra jantar, comer alguma coisa diferente e tal. E tudo bem. Agora, a comida do dia a dia, pra mim, é um sofrimento. Se tivesse um comprimidinho que você toma e resolveria a minha vida... Nossa senhora, é? Gente. É muito pra mim. É muito louco. Eu falo isso. As pessoas não acreditam, assim. É, não dá. Mas olha só. Mas eu sou estranho. Não é assim. Cada um tem um jeitinho, né? E, assim, é importante que você come por nesse ponto. Porque eu acho que também tem outras pessoas que têm essa mesma dificuldade que você tem. Aí, pra um trabalho com a nutróloga. Com o nutrólogo. Porque ela vai suplementar o que você não consegue comer. Entendeu? Sim. E aí você também... Não, então... É, eu não gosto de comer. Não é que eu não como. Pelo contrário. E aí, o meu organismo... E é isso que eu digo. Eu acho que quando a gente fala do corpo... E é aí que eu queria chegar, na verdade. Quando a gente fala de corpo, das pessoas, cada um tem uma forma diferente de reagir. O que funciona pra você talvez não funcione pra mim. O que não funciona pra outra pessoa. Então, cada pessoa tem um jeito diferente. E aí, pra mim, eu preciso comer a cada duas horas. Uma hora, entendeu? Eu como bem pouquinho e várias vezes. Eu também. Que dizem que é o certo, assim, né? Mas eu não acho que tem certo e errado. Mas... Só que isso gera um problema. Porque é isso que eu digo. Comer várias coisas da vida é uma característica minha. As coisas, pra mim, precisam ser práticas. Precisam ser fáceis de fazer. E comer é uma... Eu não gosto de comer. Eu acho que talvez por isso. Porque é complicado. Precisa cozinhar. Suja as coisas. Não é um negócio prático. Que você vai lá, pega e tá resolvido. Não. Dá trabalho. Demanda muito... Hã? Dá trabalho. Demanda muito esforço. Entendeu? E aí, eu sofro um pouco com isso. Você perguntou se eu janto à noite. Se eu costumo jantar e tal. O jantar é o pior momento pra mim. Porque é quando tá em casa. Entendeu? Quando na rua é fácil de desenrolar e fazer as coisas. Agora em casa é complicado. Pois é. Olha que doideira. Mói a cabeça. Eu amo estar em casa. Eu amo fazer as minhas coisas. Eu amo, 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 amo. É. Mesmo. Então, eu acho que tudo isso faz parte. Tudo isso influencia, né? No resultado que a pessoa tem. Eu não treino, talvez. Não porque eu não gosto de treinar. Ou porque eu não quero. É porque esse processo, pra mim, ele é complexo. Entendeu? Entendi. Então, o segredo talvez esteja aí. Em conseguir transformar esse processo que é complexo. Em algo mais simples. Leve. Olha que leve. Você precisa se leve fazendo o que você acha que vai te dar resultado. Exato. Exato. Então, teve uma época, e eu falo isso porque quando eu morei em Brasília, eu treinei. Eu já fui meio fitnezinho, assim. Já fui. Há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Mas o que eu fiz? Eu fiz esse caminho. Fui numa nutricionista, num nutricionista, na verdade. Ele fez uma dieta, né? Fez um processo pra eu seguir. Que era mais fácil de seguir. Não era uma coisa tão complicada. Se bem que também só era só atum, frango e pão. Mais nada. Não podia comer nada mais. Só pão, atum e frango. Nossa. Focou. É, mas era fácil. Pra mim, era uma coisa que eu conseguia fazer. Você pegava o atum ali, o frango aqui e tal, não sei o que. Peito de peru e tal. Era um negócio que era simples. Eu gostei e deu certo pra mim porque era simples, entendeu? Então, eu acho que precisa disso. Os profissionais aí de saúde, fitness, vocês precisam pensar nisso. Em pegar e transformar esse processo numa coisa simples pra quem tem dificuldade. É verdade. Acho que tá aí o maior segredo. Mas eu acho que é importante quando você fala isso, né? Quando você... Porque quando você vai a uma nutricionista, você tem que falar pra pessoa o que você faz. Porque não adianta você se encontrar lá e falar, me passa uma dieta e eu vou treinar, eu vou fazer isso. Não. O meu... A minha rotina é assim. Eu consigo fazer isso. Isso que eu não consigo. Aí ela vai adaptar a dieta ou o jeito de comer de uma maneira que fique fácil pra você poder conseguir atingir. É igual o que a Priscila falou ali, a Pri, né? A Pri falou, não temos que ser escravos do que não gostamos. E realmente é isso, né? Você não pode ser escravo. Eu não sou escrava não, tá? Eu como, tiver que já caiu já, depois no dia seguinte eu corro atrás de novo. Perco o que eu exagerei ali, entendeu? Isso é uma dúvida também que eu tenho de vocês. Fitness. Esse negócio de comer um dia, dois dias que você come fora, assim, que você bagunça e come as tranqueiras, come os lixos da vida. Isso interfere no físico? Vocês sentem diferença no físico de um, dois dias? Ou isso é mais mental de, tipo assim, você vai acabar entrando nessa questão de perder o foco, perder o controle e cair pro coisa. Mas não chega a dar resultado físico isso, tá? Dá. Dá um resultado. Não é possível, um dia. É imediato, é sim. É porque o seu corpo já tá tão acostumado àquela rotina, que quando você tira o seu corpo pra outro problema, vamos colocar assim, né? Um outro modo de viver, de comer, você começa a sentir diferença na hora. É na hora. Exemplo, eu fui de Vitória a São Paulo e São Paulo pra Recife. Em São Paulo, eu caí na besteira de, porque a gente já chegou, já era umas nove horas da noite. E aí eu tava com um amigo e ele falou, ah, eu quero comer um sandubão. Aí eu falei, tá, tudo bem, vamos comer um sandubão. Aí fomos comer um sanduíche e meu estômago dilatou, tipo, em 30 minutos. Dilatou e eu comecei a me sentir muito inchada, muito cheia, sabe? Quando eu cheguei no hotel, não ia fazer mais nada. Só dormir, entendeu? Então assim, você sente imediato. É igual quando você bebe. Quando a pessoa vai ingerir uma quantidade expressiva de álcool. Não digo que você também não pode beber. Pode beber uma cervejinha ou outra, um vinho, uma vodka. O que você achar que é viável pra você beber naquele momento. Pra você não ser escravo também. Preciso colocar um fundo aqui. Mas assim, você sente a diferença imediata. No dia seguinte que eu, por exemplo, eu amo vinho. Sou apaixonada com vinho. Amo vinho. No dia seguinte que eu bebo, eu já me sinto inchada. Então assim, a gente já tá acostumado que o corpo responde aqueles reflexos. E aí, com certeza, eu vou fazer um treino um pouco mais de cardio. Pra eu conseguir eliminar aquele líquido que ficou retido. Porque o álcool acaba fazendo isso com o nosso corpo, né? E as porcaria que a gente come, né? Ai, meu Deus. Não fala, não. Aqui, agora me fala uma coisa. Uma coisa que eu tô louca pra saber. Cadê o negócio aí da casa? Nossa, doida pra saber. Tá um monte de menina aqui pra saber, Lipe. Ah, do reality? É. Então, a gente tava com tudo, assim, encaminhado já na pré-produção pra começar. E aí, aqui em São Paulo, fechou tudo, né? Voltou pra fase vermelha. E aí, isso complicou um pouco. Porque... Um pouco não, complicou muito, né? Porque, querendo ou não, o que que acontece? A gente... É a mesma coisa dos eventos que a gente fez do Musa do Brasil, do Brasileirão. E tudo mais. A gente é muito visado. Então, a gente não pode fazer as coisas, vamos dizer assim, fora da lei, né? Porque o povo vem em cima, cai em cima mesmo. Então, a gente teve que segurar um pouquinho pra voltar a produzir no momento que tiver liberado. Porque a gente vai ter uma quantidade grande de pessoas no local. E vai ter equipe, tem que ter equipe de gravação, tem produção, tem maquiador. Então, você vai fazer uma gravação com 15 pessoas, né? Com 15 mulheres, por exemplo. Mas na equipe tem 30. Entendi. Entendeu? Então, acaba tendo uma quantidade muito grande de pessoas. E aí, a gente teve que segurar um pouco o projeto pra soltar aí nos próximos meses aí, conforme for ser possível, né? Conforme for a gente conseguir fazer. Entendi. Então, estamos nessa expectativa. E também, a gente tá com um problema... Problema não, né? Uma situação de verificar os critérios de seleção. Quem que a gente vai chamar pra participar? Conta pra nós. Hã? E quais são os critérios? Conta aí, falando de ela. Então, esse é o ponto mais complicado, vamos dizer assim. Que é o que a gente tava falando antes, né? Tem muitas meninas que já participaram de projetos com a gente e tal, que a gente já conhece. Que a gente já sabe, né? E eu acho que esse é o ponto mais importante, talvez, dentro do concurso, mas que serve pras outras coisas. A gente precisa conhecer as pessoas. A gente precisa saber o que a pessoa é, o que a pessoa faz, como ela se porta, o que ela pensa. E eu tenho muita dificuldade com isso, com vocês. Porque o contato, ele é muito pouco, entendeu? Entendi. As pessoas... Vocês, que são candidatos de concurso, que estão participando, e é natural isso. Mulheres, normalmente, têm essa visão, porque é natural do dia a dia, né? A mulher fica mais parada, esperando um approach, esperando um contato, entendeu? E quando a gente tá num processo como um processo seletivo ou algo do tipo, essa lógica tem que ser invertida, porque a gente não consegue... Nós temos o gatilho de approach com cada uma de vocês, entendeu? Então, por exemplo, a gente tá fazendo essa live aqui, por quê? Por que a gente tá fazendo essa live hoje? Pra gente se conhecer. Vamos ver se você sabe. Pra gente tá trocando ideia, pra todo mundo já entender. Não. Beleza, mas por que nós estamos aqui? O que aconteceu que fez a gente estar aqui fazendo essa live hoje? O que aconteceu? Eu te cutuquei. Você me mandou uma mensagem. Você me mandou uma mensagem. Ah, não sei o que, live, não sei o que, me cobrou. É verdade. Se você não tivesse mandado, se você não tivesse feito, tomado essa atitude, mandado uma mensagem e tudo mais, não tinha acontecido. Verdade. Mais do que isso. Mais do que isso. A gente falou, aí no dia acabou não dando, eu falei, vamos fazer amanhã. Você falou, depois, tal, não sei o quê. Não foi. E aí ontem eu entrei aleatoriamente na sua live lá e você falou, me cobrou de novo. Ah, e aí? Vamos fazer, temos o que fazer nessa live. Beleza, tamo aqui. Se você não tivesse tido a atitude, isso não teria acontecido. Verdade. E assim como tem muitas meninas também, né? E aí, assim, eu acho que fica difícil pra você também, né? É, é exatamente isso. Então, a gente tem uma dificuldade, no processo seletivo, a gente tem uma dificuldade grande. E numa coisa como o reality, por exemplo, em que a gente vai colocar pessoas junto e umas vão lidar com as outras e tudo mais, a gente precisa conhecer a pessoa pra saber como que vai acontecer. Só que como que a gente conhece a pessoa se a gente não tem nenhum contato com a pessoa, entendeu? Percebe? É difícil de... Esse processo, ele é difícil de conduzir. Vamos dizer assim, e aí acaba tendo mais espaço e acaba conseguindo mais as coisas quem tem atitudes, assim, que nem você, que fala, que conversa, que veio atrás de mim ou alguém que, por exemplo, a gente teve uma live no sábado e teve algumas candidatas que estavam aqui porque a Yasmin, que faz os vestidos, faz as roupas, convidou as meninas e as meninas vieram, tiveram aqui, tiveram a atitude de sair de onde estavam, vir pra cá pra participar e tudo mais, aí a gente consegue ter um contato maior. E aí é isso que gera o resultado final, né? Mas é difícil da gente conseguir conduzir, passar essa visão pra vocês, porque culturalmente a mulher, ela fica esperando. É, esperando. Tá nada. Verdade. Esperando, entendeu? E aí vários talentos se perdem nisso, entendeu? Se perdem nessa armadilha aí de ficar... As pessoas ficarem paradas, esperando e não tomarem atitudes, entendeu? Então eu tô tomando muito cuidado com essa questão da seleção pro real, especificamente, porque eu não quero perder oportunidades, eu não quero perder talentos, pessoas que vão gerar, que vão... Porque o que faz um real de ser legal é ter pessoas que fazem o negócio acontecer, entendeu? É verdade. Então eu tô aproveitando esse tempo que deu essa parada também pra gente aprofundar um pouco mais nesse processo de seleção também. Arrasou. Show? Show. Me fala, Mariana, pra gente fechar, só uma coisa que eu não te perguntei. Por que que você decidiu participar do concurso? O que que te deu na cabeça que você falou assim, pô, vão me inscrever? Ah, então, eu acho que eu sempre quis participar de um concurso, sabe? Mas eu nunca tinha tempo. Não conseguia ter tempo. Sempre trabalhei muito, enfim. Aí eu não conseguia chegar num momento e falar, poxa, agora que eu quero fazer isso. Eu não consegui. Mas, assim, eu fui bailarina há muito tempo, né? Dancei em muitas bandas de... Banda, banda mesmo. Forró, enfim. Viajei já o Brasil inteiro dançando. Então, assim... Você dançou com qual banda? Você... Eu dançei com bandas, menino, você não tem noção. Muitas, muitas. De forró? Muitas, de forró. Naquela época que tinha muita... As bandas tinham muitas bailarinas, né? Então, a gente chegou a fazer programa do Raul Gil, fiz programa... Tivemos uma apresentação no Faustão, uma vez, com a banda do Cavaleiros do Forró. Muito legal. Legal. Assim, viajei muito já. Fiz Barretos. Uma banda Capsaba. Aí aqui... E, na verdade, no meu estado todo, eu já rodei todo com todas as bandas, né? Foi legal. Legal. Comecei muito cedo, né? Tipo, aposentei das sapatilhas. Aposentei as sapatilhas. Mas, assim, esse meio... Vamos dizer assim, de... Superar, sabe? Ainda não tinha saído de mim. Aí, daí, quando veio o concurso da musa, eu falei... Poxa, legal. Eu amo futebol. Aí, eu acho que vou... Vou mesmo me inscrever nesse negócio aí. Vai ver o que que dá, né? Agora, quando eu fui online, eu consigo acompanhar mais e... Enfim. Mas, não tenho, assim... Ah, poxa, será que eu vou ganhar mesmo? Só de estar participando já é... Já é uma grande satisfação. Mesmo. Imensa mesmo. E fora as oportunidades que acabam acontecendo também, né? Eu já fazia algumas coisas, assim, pra lojas. Alguma coisinha ou outra. Uma publicidade. A verdade é que a minha intenção de seguidores aumentou muito no... E eu recebo vários convites. Hoje, já recebo convites de parcerias que eu não consigo nem fazer. Nem responder. Não consigo. Não consigo. Às vezes, não consigo. Entendeu? Aí, tem um amigo meu, que é o Rafa, que é, pô, meu amigão mesmo. E ele tem minha senha no Instagram. Ele vai respondendo pra mim à medida que eu não consigo. Eu falo, Rafa, tem umas parcerias lá que eu não consegui responder. Responde pra mim. Aí, ele vai selecionando esse negocinho aí pra mim. Porque ele também mexe com marketing, né? Aí, ele vai conseguir me dar esse apoio aí. Não... Você tá chique. Você tá até com o assessor. Ela não é metidona, não, tá? É porque, realmente... Tá metida. Tá metida. Até com o assessor. Ô, meu Deus. Tá fraca, não? Não é. Olha, sabe por quê? É muita coisa que eu tenho pra fazer, né? Tipo, de 8 às 18, eu tô na loja. Então, eu tenho compromisso com a loja. Eu tenho o que tá ali vendendo, entendeu? Rafinha aí, ó. Ele entrou aí agora. Rafael Lima. Ó, um beijo. Arrasa, meu amor. Então, assim, eu não tenho muito tempo. E no sábado eu também trabalho, à tarde, né? Até uma hora do dia. Aí acaba que eu treino à noite. Tem que fazer alguma publicidade. Eu faço à noite. Eu gravo à noite. Tudo à noite. Entendi. Show de bola. Legal. E se sair o reality, eu quero também. Vai mergulhar de cabeça. A Lúcia perguntou aqui, só pra não perder a pergunta, qual idade ideal pra ser musa? Não existe idade ideal, tá? A gente já teve musa de 18 anos e a gente já teve musa de 54 anos. Arrasou, né? Arrasou, né? A idade não importa de nada. Muito bom isso. E pra gente fechar, eu queria que você falasse o seguinte, o tema que você propôs, que é os cuidados, a importância dos cuidados com o corpo, alimentação e tudo mais, que a gente discutiu um pouquinho aqui. Quanto você acha que isso é importante pro resultado num projeto como o concurso do Musa do Brasileirão? Quanto que você acha que isso, que você cuidar do corpo, que você cuidar da sua alimentação, que você tá preparado, cuidar da sua imagem, é importante pra ter um bom resultado no projeto? Então, eu acho que, assim como você sempre fala nas suas lives, que eu às vezes não consigo acompanhar todas, mas eu entro em algumas rapidinho, é super importante. Por quê? Porque você tá num concurso de beleza. Querendo ou não, as belezas são diferentes. Mas você tem que se cuidar da melhor forma que você conseguir, né? Ah, eu não consigo, talvez, fazer um exercício físico, mas eu consigo cuidar da minha alimentação, que vai dar um resultado melhor na minha pele. Eu não consigo colocar os melhores produtos no meu cabelo, mas eu consigo hidratar ele de uma forma caseira, que ele vai ficar mais hidratado. Eu consigo, sei lá, dormir melhor. Que você sabe que isso também influencia na sua pele, no seu cabelo, na sua disposição. Então, o que você puder fazer pra você ficar cada dia mais linda, dependendo, claro, do que você consegue colocar pra você, é o melhor. Porque a gente tá num concurso de beleza. Imagina, o que eu quero ver num concurso de beleza? Beleza. Beleza diferente. Beleza, entendeu? É uma beleza cheinha, uma beleza encorpada, mas é uma beleza. Exatamente isso. Exatamente isso. E eu falo, costumo falar, né? Eu criei uma analogia de que a imagem, a beleza que vocês têm, né? A estampa física, ela é igual um coringa num jogo de baralho, entendeu? Se você tem isso na sua disputa, você tá com aquilo ali guardado, a hora do vamos ver, você tem uma vantagem na competição, na mesa que você tá disputando. É verdade. Então, a beleza é o seu coringa. É o que vai fazer, talvez, a diferença na hora de uma final, na hora de mostrar as cartas na mesa, né? E hoje tem várias, você tem várias ferramentas, né? As meninas aí que estão num concurso, procura saber. Usa a ferramenta que é o que a gente mais tá usando hoje, que é o digital, né? Usa essa ferramenta pra você buscar coisas, pra você buscar melhorias, pra você fazer pra você, entendeu? Não tenho certeza pra ir numa academia, mas posso olhar um vídeo aqui, o que vai ficar bom no meu cabelo, o que eu vou fazer com uma maquiagem diferente, não sei. Alguma coisa, busca isso digital, que você consegue trazer pra você e você vai se sentir até melhor. Poxa, eu estou fazendo algo por mim mesma, né? Não é só por eu estar no concurso, mas é porque eu vou me sentir melhor, mais bonita, mais atraente, mais desejada, né? Porque é isso que a gente quer, né? É isso aí, é exatamente isso. E, Anny, só pra gente encerrar, eu queria só te usar como exemplo, porque muita gente não entende, muita gente não entende qual é o perfil, o que é uma musa, na verdade, né? Porque a gente fica falando o tempo inteiro, musa pra cá, musa pra lá, mas o que que é, o que que diferencia uma musa de uma mulher normal? Acho que talvez esse que é o ponto. E eu queria te usar como exemplo, posso? Pode. Então, olha só, a mulher tá na praia, em Recife, presta atenção como ela tá. E eu sei que não é porque ela veio fazer a live aqui, porque ontem à noite, na live ela já tava assim, nos stories eu já tinha reparado que ela tava assim. Olha a mulher de maquiada, de cílios, com brincão. Mostra as mãos assim, faz assim, ó. É, mostra as mãos. Olha os anelzão no dedo, a unha feita. Dá pra entender o que que é um perfil? Eu adoro um shortinho. Um shortinho mostrando a dobra da bunda. É, saltão, entendeu? Não importa onde tá, tá na praia, mas vai pra praia com os anelzão no dedo. Exatamente. Então, gente, é muito fácil de você enxergar a mulher que tem um perfil de musa, a mulher que tem isso dentro dela. É só olhar a imagem, é só olhar a cara que você consegue perceber. É só ver como é que você entende, entendeu? Tem outras mulheres e isso é normal, não tem nada a ver. Que tá na praia, que estão aí no hotel com você, que tá com o chinelão de dedo, tudo largado, com a camiseta do político lá, e o papai só fica colocando um negócio assim por cima. Percebe a diferença? Consegue entender a diferença do que é o perfil? Não é que, não tô dizendo que a Anne vai ser ou é uma musa nossa. Não, é o perfil. É que tem o tipo. O tipão de musuco, isso tá dentro da pessoa, isso é mais forte do que a pessoa. Acho que deu pra entender ilustradamente, deu pra entender como é, né? Acho que deu. Então é isso. Anne, obrigado por compartilhar aí um pouquinho da sua experiência no concurso, suas opiniões, seu conhecimento nessa área que você vive. Eu falo que o melhor conhecimento não é de quem estudou ou é um expert de algo. É de quem vive e tem resultado naquilo. Então não adianta nada a pessoa ir lá e estudar, ser nutricionista, ser personal e tudo mais, e na vida não aplicar. Eu prefiro muito mais escutar quem aplica na vida e dar resultado. Então, obrigado por compartilhar seus conhecimentos aí. E eu vou treinar agora. Olha que agora eu vou te cobrar, seu danadinho. Me cobra que eu vou voltar a ser fitness, como eu já fui um dia. Vou ficar saradinho, gostosinho de novo, pras mulheres me querem de novo. Porque ninguém tá me querendo. Uhum, sei. Gordinho. Uhum. Tem a música, né? Dos carecas que elas gostam mais. Ai, meu Deus do céu. Isso é só papo. Só conversa. Eu quero agradecer você e a todo mundo aí que entrou, que viu o vídeo, que viu a nossa live. O pessoal que tá seguindo a gente aí também, né? Ou a Pathy, que é maravilhosa aí, que me segue, que cuida dos meus cabelinhos maravilhosos. Bom, isso aí. Vamos fazer um print aqui? Eu desativei o comentário pra gente fazer um print. Vai ficar na capa do vídeo. Pode ir? Um, dois, três e... Foi? Peraí. Não. Peraí. Um, dois, três e... Aê, agora foi. Sou obrigado. Então, obrigado. Valeu por... Ou, essa semana eu vou fazer um... Deixa eu chegar em Salvador, que aí eu vou fazer uma live. Vou chamar uma das meninas aí, porque... Fazer uma outra, né? Pra gente falar bobagem. Compartilha. É isso aí. Se divertir também. Fazer resenha, que nem você falou. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer pra você se sentir melhor e energizado é você ser você mesmo, brincar, sorrir, viver intensamente. Gente, meninas, maravilhosas, todo mundo. Vive cada momentinho. Seja ele ruim, bom, péssimo. Maravilhoso demais, né, Lipe? Porque a gente não... Com certeza. Até amanhã. Exatamente isso que eu penso. Exatamente isso que eu penso. Então, vamos treinar. Hoje, depois da minha reunião. Eu vou treinar, vou começar a postar meus vídeos de treino. Vocês vão ver o saradinho. Vocês vão ver. Arrasou. Vamos fazer a meta, tá? Hã? Toma aí no privado. Tá bom. Um beijo, viu? Foi maravilhoso. Beijo. Obrigado, viu? Também adorei. Valeu. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.